...saindo a função automaticamente, só para encorre, você tem os retâneos na frente, tá? O primeiro que você vai querer é identificar, o programa sai da função e volta lá... ...para fazer esse retâneo de funções, para tirar essa dimensão igual, e todas essas opções que aparecem, e coloca o retâneo. A gente não precisa do retâneo final lá. É, e não precisa desse... desse bloco novamente. Percebam que tem várias formas de a gente escrever a mesma função, não existe uma forma de sol para a gente ...correta é o sentido de entregar a resposta correta, mas existem várias formas de enxergar... ...para fazer isso só. Então, vamos lá. O resíduo 4, vamos lá. Então, você vai ter uma pequena chave fotônica, para identificar o resíduo na forma correta... ...comendor de funções. Mas, mais ouro. Criótica, petrófica, dimensão superma, e outro fiosperma. Aí, a gente vai ter uma base na presença ou presença. ...comendor de interesse. O que tem que fazer? A gente vai entrar com esses três códigos aqui, de três emissões específicas, e o código vai ter que sair com um tipo de... ...para plantar a parte. Tá! E esses pontos estão esperando. E esses dados aqui, é, que os produtos vão fazer é, justamente, fazer a gente e o que a gente foi fazendo. E o que eu vou deixar em periódico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou desistar, eu vou ficar bem, 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 bem. Bom, então, aqui tem que sair muito bem. Beleza, aí agora vamos trocar os parâmetros. Agora a gente sai do ponto do extremo, por exemplo, e eu resolvi escolher dessa forma. Mas vocês forem fazer o intersemeado, por exemplo. Agora, e se fosse... Olha só, olha só. Eu vou tecer se a vacilarização para o caráter. Somente 1, 2, 0. Só daí. Não vai ter que ter antiosperma, né? Mas sim, aí se a gente olhar isso aí na Assemble, não é. Porque o antiosperma é um funinho. Não serve, não serve. Então, o que aconteceu aí? A gente considerou que o usuário, de fato, vai colocar só as opções válidas. Mas é muito comum, quando a gente vai conseguir um programa de usuário interagir, a gente precisa verificar, de alguma forma, de se dizer para ele que ela entrou em válida. Então, o que a gente pode fazer nesse caso é o seguinte. Chegar mais uma vez, para ver se... Então, ao invés de colocar o else aqui, a gente poderia... Então, é o seguinte. Ela só vai ocorrer caso tudo seja um. E aí, a gente... Como a gente faz para capturar todas as entradas em válidas possíveis? O final de for else. Né? Então, se eu for nenhuma dessas opções aqui, ou seja, vai ficar em for else, a gente fala, ó... Entrada em válida. Então, nesse caso, se colocar uma entrada em válida aí, a gente já dá essa mensagem para o usuário. E, enfim... Ele vai ter um resultado correto, né? Aí, ó... Então, vai. Então, sim. A gente usa bastante for else nesses casos, né? Então, percebo de novo. O else é uma opção que, se tudo falhar, a gente entra no else. E agora, eu faço o comentário para a gente fazer tempo. Entendeu, pessoal? Ah... Isso! Aham... É... Interessante. Se o ciclo da perca de top, pode... ...vindo para poder trazer... Uma coleção... E recebe o parânteses... Para... Os características... Aham... A processuação semente pôr... E levou a promotor... ... O derretilor. Então, o que que quer fazer? Vai dar para você... Eu vou fazer aqui como ver o meu dentro da opção. Vamos cuidar com a alimentação. Aqui eu vou usar para a ideia do termo de ar. Então, eu vou fazer aqui o ferro. Vamos com a alimentação. Vamos ver aqui o que eu vou fazer. É heinzinha. É isso aí? Vamos ver a assiste a gente com esse problema. Eu vou fazer aqui. Bom, você vai para a ajuda. porque em todos os casos ele vai retomar alguma coisa, né? Qualquer caso... Eu vou escrever para mudar a pergunta, a função. Beleza, acabou. Agora a gente começa. Eu escolhi um barco, eu escolhi um 001. E agora eu vou botar um 001. Eu ajudo um 001. E agora eu vou botar um 001. Bom, agora a gente vai começar com o 001. E agora eu quero responder um 001. Descobri o 001 ali, o 001 é ao 002. E agora eu vou colocar um 001. E agora eu vou botar um 001. E agora eu vou botar uma 001. E agora eu vou botar um 001. para um 001. E agora eu vou botar um 001. E então, algum 001, é um 001. a gente estava trabalhando com variáveis que elas só recebiam necessariamente um valor ou uma escrita ou um número ou o que seja e agora a gente vai passar por um tipo de estrutura que ela pode receber uma variável só ela pode receber diversos itens que a gente chama de lista a gente vai construir uma variável que ela tem várias containers e cada container pode se assumir um valor diferente pode ser o olho pode ser uma string decimal inclusive a lista e essa variável ela vai ser intensada acontece como conta aqui o primeiro item o segundo item e a gente deve ser começando na posição 0 então a primeira linha da lista vai estar na posição 0 e o terceiro que ela está na posição 0 e o tamanho dela aqui é 5 e a utilidade lista por exemplo se a gente quisesse fazer uma tabela voltando para a ideia da edição dos alunos a gente não tem um aluno só geralmente a gente quer saber a menção de todos os alunos em uma turma então assim para gerar uma outra tipo no final você vai ter que usar uma estrutura desse tipo de lista para armazenar as leções de todos os alunos até porque tem uma parte de quem passou quem passou e etc é então assim vamos dar um exemplo então eu vou criar uma lista agora de das características da de mim por exemplo e eu vou colocar nela os meus dados meu nome vou colocar vou colocar a unidade a minha altura e isso só não garantiza seu nome por muito e a mesma coisa no peito no peito não eu vou colocar ou seja o que eu fiz aqui lembra que a gente usava 3 ou 4 variáveis para poder colocar as características A gente até pode criar uma variável para botar as características do Chubinho e do Pedro, por exemplo. Mas aqui a gente calculou todas as informações de uma variável só, que é da mesma pessoa. Esse é um dos tipos de um. Aí agora eu quero saber qual é o nome do...